Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de joia e eu quero agradecer a tua presença, você que está assistindo este vídeo, seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal. E o vídeo de hoje eu vou estar falando com você sobre a muda de pena, alimentação, tudo o que você precisa saber. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero que você dê um confere aí se você já é inscrito no canal. E se por acaso você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Se você é novo ou nova por aqui, eu convido você a fazer um turno pelo canal. E se você se identificar com o nosso trabalho, já se inscreve e ativa o sininho para que todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Beleza? Vamos lá para o nosso vídeo então. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo, também quero agradecer aos que já são inscritos, que nos acompanham, que comentam, que compartilham, que deixem o like. Muito obrigada! Você já conhece o nosso trabalho, já deixem o like no início do vídeo, que é para você não se esquecer. Pessoal, a troca de pena dos pássaros é uma fase normal, né? Dos pássaros passar e também passar um processo aí que recebe influência hormonal através da tiróide, tá? Então, é normal em alguns estados mais quentes a troca de pena antecipar e em lugares mais frios a troca de pena atrasar um pouquinho. Então, se você que está iniciando uma canela de cultura, né? E você ver alguém falando que os pássaros estão trocando de pena e os teus, não! Não fique, né, preocupado que pode ser aí o clima da tua região, beleza? Pessoal, a troca de pena dos pássaros tem dois tipos de troca de pena. A pena de ninho, a muda de ninho, que a gente chama de muda de ninho, é a primeira muda que o filhote faz. Ele faz essa muda de pena a partir do terceiro e quarto mês de vida, né? É uma muda mais tranquila, pessoal, porque o filhote, ele vai trocar somente as pernas menores. As pernas das remises, que são das asas, e das reprindes, que são da calva, ele não vai trocar. Então, fica uma troca de pena mais tranquila, tá? Mas pode acontecer também, de acontecer na muda de ninho, a muda de perna incluada, muda de perna rala, muda de perna constante, né? Pode acontecer também, tá? E a gente vai estar falando como resolver mais pra frente do livro. E também, pessoal, tem a muda de perna, que é a muda de perna normal, né? Que é a de todos os carários que tem mais de um ano, né? Passa aí, ele vai trocar toda a pena, né? Toda a pena do corpo. E isso, sim, pessoal, traz uma preocupação um pouquinho maior. Porque além dele trocar toda a pena do corpo, quando se refere à reprodução, a gente já lembra que a canária também está vindo aí de um processo bastante... que gasta a canária, né? Tanto aí na parte de proteína, como na reserva de cálcio, né? Então, o pássaro está vindo da reprodução, a fêmea está muito desgotada, ainda está buscando aí manter a reserva de cálcio, né? E já chega a troca de perna. Não há necessidade de você se preocupar e sair não dando medicamento pra ter os seus passos ou vitamina. Não é isso, pessoal. O importante é que eu quero que você saiba que na troca de perna, os passos vão precisar de diferentes nutrientes. Então, falar da alimentação vai ser muito importante. E o que você pode mudar? Se você é como eu aqui, você dá farinhada e mistura de sementes, na farinhada a gente vai parar de dar aquela farinhada que tem ovo, tá? Você vai dar a farinhada, porque aqui eu dou a farinhada base, né? E a farinhada que tem ovo. Então, eu paro de dar a farinhada que tem ovo, mantém a farinhada base, né? Que ela tem a quantidade de proteína normal, né? E, pessoal, não dou a com proteína, a que tem ovo, né? Já que a necessidade de proteína vai ser menor. Na mistura de semente, eu também tiro algumas sementes que tem bastante proteína e muita gordura. E eu mantenho as sementes que tem mais carboidrato, porque é o que o pássaro vai gastar mais. Dá uma olhada nessa tabela aí que eu quero que vocês verem. Aí tem informação, pessoal, do alpice, de toda a semente. A coisa tá arriscada aí, pessoal, porque eu não dou mais pros meus pássaros, tá? Veja aí, pessoal, que o alpice, ele tem 16.6 de proteína e 48 de carboidrato. E só 16.4 de lipídio, que é a gordura. Então, o alpice pode manter normal, ele ajuda na troca de pena, tem bastantes carboidratos. Ó, a veia também, a veia tem bastantes, 68 carboidratos. Então, eu indico você da veia pros seus pássaros na troca de pena. Ó, o nabão já não dá pra manter, porque ele tem pouco carboidrato e muita proteína, né? Então, você dá uma olhada aí, eu quero que você analise aí o nabão, a linhaça. Ó, a perina já parei de dar, tem pouco carboidrato e muita proteína, né? E por aí vai, né? E, por exemplo, logo abaixo, eu postei pra vocês verem, que no período de reprodução, o plástico é de 16 a 18.5 de proteína, né? 40 a 45 de carboidrato e 6.0 a 8.0 de gordura. E na muda, a proteína é baixa, é de 14.5 a 15.5 de proteína, mas aumenta o carboidrato, de 45 a 50 de carboidrato. E a gordura, gordura também ele aumenta, porque eu sou litídeo, de 8 a 10. Então, você pode não se preocupar com tanto aí em relação à gordura, né? Mas também não é muita coisa não, tá? E o repouso, já diminui muita proteína, de 12 a 13, né? Que seria aí o repouso de verão, tá? O repouso de verão é baixa proteína e carboidrato, bastante carboidrato, de 50 a 60 e bastante gordura, de 7.08.0. Isso vai ajudar o teu pássaro, no caso aqui, pessoal, está de repouso. Se for de verão, essa gordura aqui não é indicada, né? Então, baixa a gordura. Se for repouso de inverno, que é no frio, aí sim, você vai aumentar a taxa tanto de carboidrato, como a taxa também de lipídios, né? Que é aquela gordura que o pássaro acumula, tá bom? Então, vocês viram aí que dá pra entender legal, dá pra entender bem, pessoal, em relação à alimentação dos pássaros. Então, outra coisa falando em alimentação, pessoal. Pequino ajuda muito. Já falei em outros vídeos. Pequino não é que ele faz o pássaro com a pena. É um alimento que tem fibra, tem sais minerais, tem vitamina, tem muita água. E nessa época o pássaro precisa estar hidratado, pessoal. Porque na troca de pena o pássaro só tem como se fosse uma... Ele aumenta a temperatura do corpo, tá? Então, o motipino ajuda. Outra coisa, pessoal, o chuchu. O chuchu, tem gente que fala, chuchu, é só tem água bagagem e cá. Não, pessoal. Chuchu tem vitamina A, B, C, tá? Chuchu tem uma vitamina muito interessante, que é o solato, né? Tem a vitamina colina, tem magnésio, tem fibra. E um tanto, um solato com uma colina ajuda na troca de pena. Então, chuchu, cru mesmo, pessoal. Dá a vontade para os seus pássaros. Pequino, giló, chuchu, tá? Pessoal, e uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a fonte de cálcio, né? Você tem que dar uma fonte de cálcio para os seus pássaros. Seja no vício mineral, seja aquela osso de sipa, né? Pessoal, tem uma, tem na, para você comprar em agropecuária, que chama ovo forte. É cálcio, pessoal, para as galinhas. Mas você pode apanhar proporcionalmente a quantidade na ração para as canárias, tá bom? Você pode colocar também. Porque lá não está falando, a gente usa para a galinha, né? Mas lá está falando para aves e pássaros. Então, ovo forte é um cálcio baratinho, pessoal, tá? E que vai ajudar o seu pássaro, né? Paguei 10 é um quilo, pessoal. Outra coisa que você pode dar, pessoal, é banho de som nos seus pássaros na parte da manhã, até as 9 horas aí, né? É excelente, pessoal. Aproveita para dar esse banho de som e já coloca banheiro também nos seus pássaros. Coloca vinagre de maçã ali para eles tomarem banho, porque o vinagre de maçã, pessoal, ajuda a tirar aquela... Porque quando o pássaro está tocando pena, ele solta muito aquela fuselagem, aquela banhinha da pena. E aquilo, pessoal, é comida de ácaro, tá? Não é legal aquilo. Então, você coloca vinagre de maçã para o pássaro tomar banho, que vai ajudar você um monte. Então, não tem nada de mais. É simples. A alimentação vai manter a mesa. Vai mexer na mistura de sementes, parar de dar uma paninhada com proteína. É isso aí, tá? Não saia dando medicamento para todos os camários, não, tá? Na muda de pena, como eu falei, tem a muda de pena incluada, né? Que a gente se trata com iodo. Na muda também constante, dá vitamina específica. No gercal tem análise de mudas, que ajuda muito, tá? Então, pessoal, se cuidando da alimentação do seu pássaro. Banheiro para tomar banho, não deixando faltar, né, aquilo que o seu pássaro precisa, vai passar tranquilamente. Mas eu queria que vocês soubessem nessas dicas aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe com seus amigos e nós a gente se vê até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até mais! Obrigado, pessoal, a todos vocês que ficou até o final do vídeo, tá? Olha, eu preparei mais dois vídeos que vão aparecer logo aqui à sua direita. Claro, para você continuar assistindo, tá? E se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever é muito fácil. É só você apertar aqui, ó. Se inscreva, venha fazer parte conosco. Muito obrigada a todos vocês. Feliz Natal! Ho, 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 ho!